Agora, tu tá a três quadras de uma churrascaria. Mas os vermes já começam uma briga corporal dentro do teu corpo. Tu já imagina, ai, aquela picanha ali, isso que tem livre, suculê, aquela maionese de batata, maionese de batata, raiz. Não essas maionese de batata aí que tu corta umas batatas, pega uma réu, mas bota ali e acha que é maionese de batata. Não! A maionese pra ir na batata tem que ser caseira, bota o ovo, azeite, essas coisas aí, bate o ovo, aquela coisa. Ah, bateu no ovo. Não pode rachar, não pode rachar, senão vai desandar os ovos. Aí lá, tu vai conversar com a comadre, pois é, né, comadre? Puta, desandou. Puta que pariu. Puta merda, aí quebra mais ovo, quebra mais ovo e bota mais ovo. Agora vai, agora bota o azeitezinho aqui, salzinho, agora vai, agora vai. Então, tu sabe aquela história, puta, desandou de novo. Desandou de novo. Não pode, tem que concentrar. A maionese, ela precisa da tua atenção pra ela. Aí lá, é a terceira vez que desanda, as galinhas já param na hora. Tá, e aí? Fala, é? É do teu cu que saem esses ovos? É? Tá bonito quebrar os ovos e botar fora? Tá bonito, cadê ela? Não, as galinhas são revolto. Eu tive um problema lá com as minhas galinhas. Tive uns problemas com as minhas galinhas. Baixa, eu tinha um galo que não tava dando conta das galinhas. Comprei um galo pra dar conta das galinhas. Eu tenho 27 galinhas, 27. Comprei um galo pra dar conta, ele foi na terceira, quarta galinha, já que se acabou o galo. Aí, repente, eu comprei outro galo. Eu fui lá, fui lá na agropecuária lá do Délcio. Eu falei, ô, Délcio, veio um galo. Não, isso aqui é bom, gente. Cheguei lá, tá, levei o galo. O galo foi 27 galinhas. O galo, na oitava galinha, acabou o galo. Não tem mais galo. Aí eu falei, ô, Délcio, pelo amor de Deus, os galos não tão... O que que é isso? Não, não, eu tenho um galo que... Eu tenho um galo que... Mil reais. Mas esse... Esse não descansa. Tu parcela no bar de compras? Me dá esse galo. Peguei o galo. Aí eu falei, Délcio, tu vai comigo. Porque se for trairagem, tu já leva de volta o galo e eu cancela as compras. Entendeu? Délcio foi junto. Galo foi. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Doze. Vinte e quatro. Vinte e sete. Pá. Acabou o galo. Délcio. Tu falou que esse galo era galo. Ele foi nas 27. Mas tá acabado. Ele, não, não. Ele tá se fingindo de morto. Ele tá de ouro nos urubus lá em cima. Esse galo era galo. Tanto. Tanto que tem gente que demorou pra entender um pouco, né? Entendeu? Ele se fingiu de morto. Apareceu os urubus. Entendeu? Tanto que... Tanto que... Interna. Tanto que... Obrigado.